Galera, tudo bem? Bom, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês E no vídeo de hoje é a tag O que você prefere? Que a Bianca, do canal Bianca Roja, me taguiou Então vai ser 10 perguntinhas E se você quiser conferir o vídeo Continue assistindo! Com 10 perguntinhas, vamos para a primeira Sair de casa com o cabelo bagutado e uma make legal Ou com o cabelo bonito e sem maquiagem Sair de casa com o cabelo bonito e sem maquiagem 2. Raspar-se os sobrancelhos ou não ter sido? Raspar-se os sobrancelhas 3. Se for forçada a comprar só na make Ou nascer fora pelo resto da sua vida? Se for forçada a comprar só na make 4. Usar, lock, last, lock Ou fazer permanente no cabelo? Fazer permanente no cabelo 5. Sair de casa com uma linha de base Estilo máscara ou com chinelada de blusa? Sair de casa com uma linha de base Estilo máscara 6. Usar calça saruel ou biker shorts? Biker shorts 7. Ter um bronzeado laranja Ou marcas de sol que não dá para esconder? 8. Ter um corte de cabelo ruim ou uma coloração ruim? 9. Ter um corte de cabelo ruim 9. Ter oiocube ou Instagram tirado da sozinha para sempre? 10. Parar de usar brincelho de maquiagem ou máscara de cílios? 10. Máscara de cílios? 10. Parar de usar brincelho de maquiagem? 10. Então foi isso Essas 10 perguntinhas Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu gostei Comente O que você achou Se inscreva para não perder nenhuma novidade A gente vai fazer um abraço 9. Ter um corte de cabelo ruim ou menos